com os secretários de saúde, de segurança pública, meu amigo Madeira, meu amigo pessoal Rubens Pereira meu amigo prefeito Fábio Gentil, os vereadores Darlan, Ramos, vereador Neto do Sindicato vereador Duval, grande vereador Duval, vereador Charlie James, vereador Vila Nova Taíta, não, está só o Gentil vereador Gentil, mas é porque sou bem parecido, valeu Gentil então gente, eu queria dizer para vocês uma história, não vou fazer discurso o que está acontecendo hoje na cidade de Caxias, é para ficar gravado nos anais dessa cidade para o resto da vida, para os nossos filhos, para os nossos netos e para nós que vivemos o momento atual durante toda a história política da cidade de Caxias, com 186 anos é o primeiro governador que em menos de três meses entregou para a nossa cidade um hospital de traumatologia e autopedia, uma policlínica especializada, uma clínica Sorri, uma FEME e está ajudando a infraestrutura urbana da nossa cidade Caxias precisa sim de pessoas como Brandão que mesmo tendo passado um mês, depois de assumir o governo lá na capital de São Paulo, tratando da sua saúde em momento algum ele esqueceu de Caxias e todos os dias que conversava com o Fábio, o Fábio me dizia Ximenez, o Brandão está lá, mas está querendo saber como é que está a obra do HTO como é que está a obra da policlínica, como é que está a obra da clínica Sorri e eu me sinto tão pequeno para em nome de toda essa multidão e toda a população da nossa cidade de Caxias dizer governador, nós agradecemos a saúde do nosso município agradece a saúde da região leste maranhense agradece coisa que ninguém nunca fez, você fez em três meses de governo e eu tenho certeza que às vezes ainda existe alguém desconfiado porque hoje nós vivemos num mundo onde a enganação é maior do que a verdade mas a verdade sempre prevalece ainda tem gente se perguntando gente, será que esse hospital vai funcionar mesmo? será que aquela clínica Sorri vai funcionar mesmo? será que a policlínica vai ter 14 especialistas todos os dias atendendo a população? e eu respondo sem ter nenhum medo de dizer Brandão é um cidadão de bem honesto, trabalhador e ficha limpa é o nosso governador do estado do Maranhão vai funcionar 100% isso prefeito Fábio Gentil quero dizer a você também e fazer o meu testemunho vossa excelência vamos de vossa excelência prefeito você é aquela pessoa que não cansa você é aquela pessoa que não se dá por vencido e a sua luta e a nossa luta da Câmara Municipal ao seu lado fez com que a nossa cidade ganhasse um dos maiores prêmios de toda a sua história de mais de 186 anos nós estamos de parabéns porque o nosso governador é filho de Caxias tem o título de Estadunia Caxias mas mais do que o título no papel ele tem Caxias no coração Caxias com Brandão muito obrigado meus amigos obrigado